Bora, bora, morra E essas aqui já começam a ter as mecânicas mais chatas, velho Vermelha, amor, tá no mapa Uhum Tá correndo, mano Atrás é vermelha Deu Não dormiu não Pra ver Ai, podia dar pra lá Mais dois Vai embora O cavalo Ah, melhor né, mas já cheguei Excelente trabalho, tudo está pronto neste lado Hum, como estranho Deu uma olhada aqui, ó Pra vocês aprenderem aqui Essa daqui A mecânica daqui, ó Nossa, esquece Não tem mecânica, tem alguém muito forte aqui Não Não É porque a partir de agora tem Marmetênica é chata De um E papete inteira, tá ligado Se não tiver gente forte Oh Ah Sim Isso Isso Deve ser Se eles quiserem fazer raid, dungeon e os trens, os cara é a porta. Deixa eu fazer mais tarde. Ainda adiantar as quests aqui. Vai fazer as level maior. É uma conversação, hein? É. Nossa. Até pegou o cavalo aqui. Aonde? Olha as minhas mãos. Vá! Um, dois, cinco. Eu... eu não vi nada. Um, dois, cinco. Oi, já correu. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Ele não tem nada. Lúcio, ela nem tem uma primeira parte. Um. 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 o que eu já conheço a dele as mecânicas então para mim faz mas pode estar começando agora o cara é foda velho não tem tempo vem mata rápido amor não tá ruim mata eu não vai aceitar nada fecar vem morrer acabou o que você ganha tem uma corte de amarela você ganha como é que eu vou dizer tem power pass que ganha dessa cidade não você vai ganhar no você tinha um personagem 1340 eu acho algo do tipo o saldo da oi 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 o e o povo não aceita aqui ó 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 Cora procuro ac quinto buraco e não tem o que para usar pra mim aqui é o código e não porém a quería a Gerdia, ele tem feito o inthinkável. Pode ter que vir aqui. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu preciso segurar no R e R. Que azul, tia. Geralmente eu preciso também no tipo R, R, D ou S. Por que? Mais fácil. Eu acho, pelo menos. É porque o dela tem um no E e um no A. É, tá tudo misturado. Eu tenho que arrumar. Já digitei o fotobarro. Aplaudir. Aplaudir. Você, ah... Eu... Eu... Eu era um bolo. Agora foi. Foi muito rápido. Aperta cá e coloca a outra build lá, amor. Ah, é bem. Que é o build que é de suporte. Eu nem peguei meu inglês de classe. Então bora, galera. Um segundo eu achei que minha internet tinha caído, velho. Eu peguei caixa. Qual que você acha melhor, o Voltero? Surge ou... 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 Systems8. Ou... Ou... É. É importante ter东eno? E aí E aí E aí aqui menos mal E aí E aí O cara eu quero botar pelo menos e eu tava longe E aí 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 Dores Escove M involucras E aí E aí E aí E aí E aí E aí a fé da mãe desse bicho e aí 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 aqui e aí rio e aí e aí e aí e aí Boa, será? Boa. Ah, eu sei que quem puder olhar esse boss aqui, se ele não for deslestado, ele só vai me vendo que é interessante. Ah, eu devisei no ar. Olha lá, eu voando. Não. Eu não posso meter o louco aqui. O que é que é? Poder olhar. Ai. E absorveu o seu shield. Só agora, metade, só. A gente já olhou talvez esse espelho, a gente tem que pegar esse espelho parecido, velho. Eu acho que é esse. Correu, velho. O Drone foi quase, velho. Vocês nem foram perto de mim, rodam o chão. Ele tava fraco, por um dos nossos itens. Mal bom. Pegam os trem, não é? Não, é dois. Viu. Só pode ir pegando, enquanto ela tá essa tela aí. Não pega, amor. Qual foi? Qual foi? Não tem mais não. Eu peguei um. pegar agora. Tô pegando. Pegando. Tem outra. Pegou de revento aqui pra deixar no site. Agora pode dar. Pegou os dois. Pegou os dois. Eu era uma foda, nós devemos parar o Gurdia em todas as pessoas. A pesquisa? Deixa eu dizer que você escapou a tal lugar. Deixe-nos levar você. Nós estamos bem, mas... é muito tarde. Se você faz, pode ser. Não sei se vai dar quando eu mandei isso aqui. Não, tá. Ih, já achou? Isso é difícil? Não. é Jesus já é muito difícil para você fazer aquela esse aqui é de que não esse que ele não esquece que ela é mas eu acho que não vai dar para ver aqui e essa é bom para aprender aqui a mecânica vai se não caírem com time bom E aí e sabe o raio de dois altera raio de dois o primeiro boss é de que eu posso fazer raio de dois eu não sei papo as cartas na mão já era hora hora e eu sei que eu tô com cara o cara tá lá na base Nossa velho já é difícil aí o cara fica parado na base o pai é uma Oi e aí vem aqui ó e aí a cacharuga não você de terra oi 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 Caraca, dano que ela dá eu não tô mandando nenhum também nossa vem cá tudo muito bom entra aqui entra aqui eu pego eu sei lá eu tô morrendo eu não tô mandando ficar carolho não é a forma de ver né e não E aí o mundo tá fazendo mãe e a boca dela e bater atrás quando é cair assim bati nada aqui na cara dela né eu bati acho que lá não sei né tava nas faça não se você não as fotos dá mais dano a gente se proteger não é isso na verdade se preocupar com isso o 36 oi tu só não pode oi que será quem que será se for eu não vou saber na frente forte ele tava dando oi 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 eu não tô mandando a próxima vez mais com a meia hora que nem deu dano oi o que é voz mundial não é tarulha e o cara não puto personagens eu posso eu avisaria e eu percebi que ele tá imune ele vai entrar Ah não ela entrou na terra é uma tartaruga tatu entrou na terra e vai sair da terra de novo eu vou apontar lá todo aqui não, calma, só o que você acha se eu Ah, mentira Ah não Aí, velho é o dia de 10 anos atrás que não pode ser muito legal de voz e segundo o oi 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 eu já gastou tudo amor? Gastei as 4 Esses faladinhos eu tenho uma coisa muito errada Você ta tomando todos os ataques dele Ah eu peguei fora Gente pra você eu vou ficar aqui fora Não sei como você ta tomando tanta porrada aqui Ninguém ta perdendo vida amor? Só você Ah eu to perdendo meu abdômen Vou dar suporte pra vocês Cadê vocês? Volta lá na voz pra pegar poção Eita Você não para de apanhar assim? E da onde? Apelizando tonge Repetindo volta Enquanto tá brigando a skill Que todos tem que arregando Mentira tem que dar a volta Ah não tio Tem que prestar atenção nas coisas Vai mas é porque eu usei tudo Ainda porque a gente acabou Não tem como Ah tá Vem cá vocês Tomou uma conta Tô tomando bicho agora hein Vou usar Vida não sei que vocês vão morrer É O bom que eu recuperou minha vida Eu usei o D E usei o outro Perotiquinha O que você usou? O D e o A que é o forte Você não vai pegar poção? Ainda não Você tá vindo lá Eu vim no seu mapa É Mas eu te falei que eu fui no lugar errado Nossa Tá perdendo tempo demais Mas não é lugar longe não Tava de lado Tava de lado Que divino Vai pôr então Por que eu tô falando assim Presta atenção Você não pode pegar O pôr que ali Mas é porque tem uma seta azul Mas é porque tem uma seta azul Não a seta só vai pra frente Não vai pra trás Não vai pra trás Eu vou nessa malha Ela fica aqui O meu seu Deus Um pulo Pronto que eu entendi Eu tô chegando Eu tô botando Ah não tira velho Eu tôっち Tira velho Mas não tem vida pro skate Mas é Você tá de bala Eu tô de vida só Eu dei vida só Isso é Mas eu tô de bala Final de 3 Eu não sei quem é Essa tartaruga é curta bater aí. Olha, parece uns treinos no chão que explode. Você pegou os treinos? Não, eu peguei os treinos. Essa caixeta. Não tem de treino. Deixe-nos levá-lo. Nós estamos bem. Vou sair. Você não anda, tá vendo? Porque às vezes você vai sair se a boneca tá andando. Isso é errado de fazer. Só ficar assim e clicar pra andar aqui. Não. Não tem um boneco que ficar aqui. Só clicar aqui. É porque não pode andar e sair, não? Não. Vai chamar os bichos de beatback. Por isso toda hora você não teleporta. Não, mas ele saiu rapidão. Você não pode andar e quando você tá com o mouse ali, você tem que fazer parar, entendeu? Tá. Sai. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Aí tá vendo onde você tá? Uai, eu só saí. Você viu. Eu não fiz nada. Porque quando você foi pra lá, você saiu andando até aí, entendeu? Aqui. Eu tô aqui no NPC. De onde que eu parei, ó? Eu tô do seu lado, uai. Não. Você tava lá nos bichos. Não tá do meu lado. Se você tivesse do meu lado, tava aqui. Nem brigando, você tava. Quê? Se você tivesse do meu lado, você não tava lá nos bichos. Nem brigando, você tava. Ah, tá. Abre os itens que você pegou aí. Ih, olha. Bom, acho que é muito melhor. Muito melhor. Então pronto. Eu já equipei tudo. e lá fazer a missão E que posito que deu? Ah, nenhum deu. Esse aqui eu tô em dúvida. Vou deixar aqui depois eu vejo. Abriu os cachetos? Ah, não. Hã? Abri não. Pode abrir esses aqui? Esses cofres de acessórios pode abrir? Dourado ou altera? Pode? Pode. Ah, o que? Gerti tem um cofres de acessórios. Pode. Tem seis, oh. Eu abri seis. Esse aí, alguém me falou que não compensa muito abrir nesse nível. Esse. Tem outras caixas ali. Cadê que é a roxa? Esse aqui é o quê? Ah, tá. É, tem tudo pra ocupar o personagem. Moedas. Uhum. Tem outro lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O equipamento dourado que a gente ganha, o rosco que a gente ganha fazendo a abis que a gente libera, a primeira abis dungeon que a gente faz, as duas primeiras, quando você completa a Rohrendel, você libera as abis dungeon de Rohrendel e elas você usa para craftar o mesmo set só que dourado. É, eu vi, eu tô com um dourado só aqui. É, porque o outro restante tem que craftar, tá ligado? Se tu fez lá, tem que ver se tu consegue craftar. Na verdade, quantos você deve estar conseguindo craftar? Ah, então não dropa, então. Ele tem que craftar o item. Tem chance de dropar ali, mas você ganhou um itemzinho que é tipo um cristal, chamando Elemental Fury. Experimental Fury você usa para o cristal set dourado, entendeu? Aham. Mas se você tiver o suficiente, tu já pode, tipo, craftar enquanto tu não pega o tier 2. Mas vale a pena fazer isso? Vale, enquanto eu não pegar o tier 2, vale. Eu acho que tem umas 6 pedras só lá, se não me engano. Não lembro quantas são. Que tipo de ajuda, velho? Bom, eu fiz as duas dungeons, então eu fiquei com 17. Só tem que não fazer o RJ. Tu deve ter a mesma quantidade, mais ou menos. Eu vou vir aqui, quando eu saio, eu pego meu pet de volta, transformada aqui, não dá pra ver o pet. Se não, pode entrar. Apertar o ticket depois que você sai do elevador. Eu tô transformado no dia não aqui, porque eu comecei agora no... New York. Ah, eu tô aqui, né? Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Eu tô no mapa da primeira dungeon não, esse mapa que não é da primeira dungeon ainda não. Claro. É por isso que eu gosto. Claro. É por isso que eu gosto. É por isso que eu gosto. Se apenas pudéssemos resistir a força da dimensão do rift. Perfeito. Vamos reportar de volta à sua majestade. Nós iremos partir de volta ao pronto que estamos prontos. Ah. 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 o que é que é vou pôr para não fazer ela você não morre, você tá de pala, eu não põe os itens, só tá estafando, calma, esse aqui é igual a água, o item a bolsa e a água não tá te atrapalhando com a alza não? tá não me mexe com a alza então, vamos lá vou atirar direita aqui, melhor ali agora vim se não morre, você tá de pala tem que morrer aqui, eu e a maga, esse cara aí é tanque, ó, que tá com o martelão ah, eu tenho 19 pedra, ó, poltero 19? é você já pode fazer alguma pasta eu vou até fazer a raid antes e ver se dropa alguma coisa não, raid não, troca de abismo, ó abismo é semanal, né? eu posso ir mesmo com alguém que eu junto ou não? ou assim porque tem umas que eu vou pra... que a pessoa vai, só que ela não consegue dropar as coisas, né, tipo, sei lá, se eu vou na... cadê? vamos supor que você tá fazendo uma guarda de raid, aí se eu chamo alguém a pessoa vai e não ganha nada ou não ganha alma, sei lá cara, eu não sei se ganha dinheiro, eu acho que não ganha, acho que o pessoal entra mais e faz mudar um monte que eu capito, então, esse negócio? só tem que ver esse filme cara, tem que ver essa arma, ele tá aí melhor, né? vou usar uma aí o pet faz isso? deixa eu ver não dá pra ver não, 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 o pet não e para a marca o símbolo viu no mapa é tipo uma espada, tá ligado? não dá pra ver tá eu to com um monte aqui no meu pé acabei de contrair neia sem querer tô é eu já libero o mapa, Fred, vê isso aí, ó eu tô no porta Vem cá, Lina. Vai, eu não acho não. e essa coronavírus é como não é só ver se eu te cura sei lá você não vai saber né e eu vou te curar a gente mas também sabe qual que é né é o ayude o jeito que tá pegando a nossa vida que que fez para ver todo mundo o atacar 2 segundos para ti o que eu E aí ó, pulou. Tô muito. Deixa eu pôr a resistência artil. Aí, mano, onde você tá? Você tá com o que? Então, caiu debaixo do trem. Tem que ficar com o monte de moinho. Olha o que ficou lá embaixo. Mas eu não me certou não. Aí, vou morrer. Perder a vida atual. Vou morrer. Eu não curei em hora nenhuma. Aí, vou dar pra vocês. Você tá caindo. Não precisa de cura agora não. É a defesa, mano. Cura é quando eu encher a vida. O shield é quando esse negócio branco. Não sei o que cura mesmo. Ah, não tem ventinho. Que dancilha. Eu vou lá. Ai, eu vou ter que pra caçar ele. Vai pra ele. Caçar esse bicho, ó. E vou pra esquerda e pra isso em cima. Legal. Nossa, Deus. Que isso, amor? Que isso? Que isso? Ah, não. Aí, tá zoando. Em cima de mim, velho. Acha que ele ia descer na maceota? Ah, não. Que isso? Eu acho que é o app. É o app. Mentira, é o app. Tem que ler. Você não pode jogar só de poder. Pode estar clicando. Tem que saber o que faz. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 eu não sei poder ainda pra ele Ele não vai ganhar nada Puxa, coitado Pega aí É porque você demora Pra andar Mas depois ele vai comer Eu já peguei os meus E agora Pode ir saindo Então Tá vendo Por isso você parou lá no outro lugar Ah, já parou É porque é coisa assim Aperta aqui e vai sozinho Não, você não vai apertar nada Você só vai clicar aqui Não vai ficar andando o mapa Olha isso, tem segredo Agora Só tem isso aqui pra não fazer Me saudou pra mim Mas personagem esse eu não tenho Bom não, bom Tô te esperando Ei Sai daqui Esperar Elevador Não é pro elevador que tem que ir Elevador Eu não sei ver É porque vai sim O elevador O som do jogo tá muito alto Tá conseguindo ouvir não O RJ Seu jogo já é mais alto mesmo Vamos Vamos O que tem que fazer Eu tô jogando na primeira vez Eu tô jogando na primeira vez Tá muito atrasada Beleza Nossa Vou fazer a missão aqui Porque você não Em dois minutos Você viu Você não vem Até agora E tá dando Não tô vendo Eu falei que não precisa subir Você subiu o trem Eu te avisei Que não era pra subir Era porque eu tenho feito Esse consciente Aí dá pra gente fazer junto E ir mais rápido Eu entendi Eu penso E o jogador Não, eu falei que não precisava Você subiu Quando você não subiu E aí eu transferi pra cá E eu viagem Oi Eu tô no mapa Tô esperando Mano, eu tô Isso ainda Eu tô no Não saí do porto ainda Tô na cerca do porto Você não falou que era ali Cantinho Do outro lado Você não falou que era Cantinho Do outro lado Tá vendo Não Não É que os monstros são mais fortes Eu já no mapa Vou tentar Desesperar Não, eu também Eu já fiz um tiquinho É porque a barra Deve ter muito skill em área Então facilita muito Pra mim É eu também Mas é que Antes Tá mais fácil Era só um Ainda errar Minha skill Facilita Minha vida Com ataque speed Com move speed Que são Os engravings Tá Surge Ou remaining energy Surge Ou remaining energy Pra começar A gente tem O nosso Glorioso Z São as bolinhas Aqui São duas Aí tá de boa Pô Os malucos Falaram hoje Velho Tipo Como no outro No outro personagem Eu não No outro personagem Eu não peguei O O parte Do 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 1300 Que eu poderia pegar Com Só que Esse evento De passe Vai até quarta-feira Então eu tenho até quarta-feira Pra pôr essa barra Do 1300 Nossa Eu tô Eu tô Ruxando Vou pôr Passe aqui Com ela Pegar umas pedrinhas Aqui então Bom Eu com certeza Não vou conseguir fazer isso Não Sim Tu já conseguiu Dois passes Tá ligado Então passou Tá mais tranquilo Eu aqui Aqui eu não tenho passe Nenhum Utilizando a bolinha Você entra Num estado Chamado Death Trance O transe da morte E este transe da morte No braço Eu acho que tá good Né Pra Quanto mais bolinhas Ele tem Beleza O transe da morte Tem duas características Uma Ele te bufa Com ataque speed Com move speed E com ataque power E segunda Se você apertar x de novo Ele tem o famoso surge Também quer Essa panca Cara Você fica imune O que que tá fazendo Mas aí tava de boa Só que disse que me deu um Incensível Power de tom Dois Parabéns Dois 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 Não né Não né Harmonie Cheio Vamos fazer o normal A próxima Qualquer Quando é Final Hard Deu Adeu Agora Agora Nós vai fazer Danger Agora as Danger Junto Hum Melhor né Que sozinho Antes era só isso Vamos ver Essas aqui é foda Fazer sozinho Tá com build de fala Suporte né Eu tô com suporte Se quiser trocar pra outra Se quiser ficar nessa aí Que a gente sabe Ah eu vou ficar com essa Mesmo Suporte mesmo É Eu tô com uso de dane E de suporte Eu tô com eu tô tendo que já não mora rápido mais já tá diferente é dia do outro lado Hum, não importa, você não pode interferir com as plantas. Olha que massa, juntou esse tijolinho. Tijolinho? Que tijolão. Para nós passar. Tijolinho. Tijolinho, ele sabia que eu ia vir. o que fica aqui e aqui embaixo também também que você usa escreveu esse é o de 3 cada um se deixar que só que os outros é por segundo a gente tá com bônus aqui a gente toma 40% da na menos então a menos 20 por ser novo no é é é é é é é Não, 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 não. Cheguei na cidade agora aqui. Eu cheguei na cidade agora aqui. Se colocar uma espada... Se colocar uma espada, a gente tem grafito de bagulho, né? Isso. Ah, grafito de abisei. É isso, cara, né? Acho que é, né? Acho que é abissal. Ah, grafito. Obrigado. Ah, nós salvamos ele. Bora. Ele é do bem. Peraí, vem cá. Passagem secreta. Passagem secreta. Passagem secreta. É só uma coco? Parece que sim. Não sei se levantar. Sim, cima. Tch, fai... Tch, tch Tch... Vai ver como um gairo. Tch, tch... Queira, tch! Tch, tch, tch Tch, tch... Tch, tch, tch... não é que você tá conseguindo perder de vida eu levei três mil e tanto ali na e aí pode usar o fio mas precisa da parte aí eu deixo uma vez que ele tá me lembrado ela não tá feia vindo de novo esse é shield ó essa barra branca aí você não morre nem fudendo aí tu viu que curou depois mais habilidade para curar eu odeio né é dar um shieldão depois foi mas ela é boa como é que cura né eu deixei ele carregando e posso mais de chegar lá o ar e espera eu quero fazer e esse aí também ele enche vida eu acho que sim não tenho certeza tá vendo que dá um trem branco você também não sei que defesa recebendo os alunos físicos e dando mais é bom que defesa passando aqui vai estar uma porrada é só ver que vai não sei que ele dá para mim também esse aqui que é de negócio só ver que você vai ganhar fora depois vai resolver o que lá é muito da vida para a vida então eu não pera pera muito né muita aí você talvez quiser economizar possui só se causando ver até quando tiver bicho ah então você tem que usar direto para a gente vai falar sobre a fã e para o nome dela é chique de element do the magic seems já falou lá vai lá foco no chefeão desse e eu vou lhe dar meu pedaço é que é isso é muito rápido eu acho que dá um pé no rádio muito rápido agora é morreu agora eu acho que não amaste a pedreira Brancão Que boi chato Fala Que bom Eu vou preparar um café Vocês são muitos Temos que salvar o Andart A vez O seu tempo é perfeito Temos que no Cofi Vamos entrar no Cofi Espera eu já vou no Cofi Depois eu converso com ela Depois ele me teleporta daqui Como que é? Espera ai Temos que no Cofi Vamos entrar no Cofi Agora eu converso com ela Ah, já conversei também, já fiz tudo, é só ir agora. Eu falei que eu peguei um pouco de filme, e depois ela me teleporta. Ai, ai, entendi. Eu vou montar aí. Eu vou montar aí. Eu vou montar aí, eu usei. Eu vou montar aí. Papel branco também, eu usei. Nossa. Ela é de água, que eu quero apagar tudo. Ela é de água? Eu vou apagar tudo. Eu vou. Vai lá. Agora eu tô te dá água. Vai ver quando você anda aí. Não sei que eu adeusiu. Tá molhado. Nossa, eu tava muito pra trás Tudo molhado Só pra escorregar Eita Pega o brame também Tá moderno, tipo, medo É, ó, é pra nós Depois do suco É Boa Tem nada não morre não Isso! Ó, Valpera, fala com isso, velho Deixa eu ver, deixa eu ver os dele Djozano, eu achei só om de dois e três é só de dois e três vai ter que ser no vai ter que voltar lá para o rendel ah beleza depois eu vou lá então acho que deu uma guarrona minha do do engrave tipo compensa tu e o quanto antes tá ligado para ficar um pouquinho mais forte compensa o que compensa tu e logo para ficar um pouquinho mais forte obrigado não sei que eu mesmo acho que vou dar um pp ela para a barra ou renda outra é só que ela tá o meu também que eu confio que ela está tudo eu vou fazer um evento da chuva também vai ter o phantom twist infantam é mesmo deixei que vencer pode vir uma zona ali e é onde se levanta eu vou curar nele aqui agora mas é acho que é um rendel deixa eu ver daqui três minutos errou o rendel mesmo daqui a três minutos é é twist em phantom legion eu não entendi a questão do que eu acho que eu não acho que você vai esmarrar direto direto é porque aí vai ter um risco também demora vinte e cinco segundos bicho phantom legion a tá a tem vários locais que vai abrir é que no no nosso item leve ainda a gente não pode fazer muito né é agora deu tive uma chaca é bicho velho e eu vi que esses mapas tem uma galera que chama de spray para lugar só que tem um mapa para entrar e esse piece aí serve para os mapas e também para trocar os aleatórios e o carro de estamento do valor de saúde é bom aí vai ter um outro de voz também aparecendo de nato o fio nato é lá de até tarde se não não me engano não agora eu peguei a mãe eu tava usando só perto do bicho só não é bom né tá aqui não eu tô falando ó você ganha e aí 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 depois depois conheço que seu personagem vai ser joga até melhor sabe agora você ficar só isso aqui de vida no começo da dungeon agora você fica com a vida cheia acho que eu acho que não é difícil aqui também eu não Que bichão de fogo, capaz de jogar fogo, né? Capaz dele? Ficar falando muito novo? Não, nós somos de Minas. Ah, deve ser também. Sofrio. Que que você falou? Vem. Eu te perguntei o que você tinha falado dele. Ah, eu falei que é capaz dele jogar fogo em nós. Com certeza. Que é de fogo? Cara, eu vi um bagulhinho aqui que eu poderia ter. Os personagens da uma dose, né? Que que foi? Isso aqui tira muito a vida dele. Um bagulhinho que eu poderia ter aberto com outros personagens, tá ligado? Não, não. Ih, tem vestido. Ah, tá. Igual ao pis também. Tá, exato. Que isso? A ligada não é toda, amor. Cala. Vai. Que loucura. Cara, eu só tinha corrigido, tinha ficado batendo. Ah, tinha ficado lá também, né? Vem aquelas prontas na minha cabeça. Que toque, que toque. Que bom. Viagem. Tô aqui organizando a minha esposa, isso tá meio bagunçado. Mano, eu vou pra lá já. Morreu. Ai, tu deixei, né, gente? Olha a mulher. Olha a mulher. Olha a água ali. Aqui. Nove minutos. O que você posses você para cometer treason em meu domínio? Olha como que ela anda desfilando. Eu te confiou, essa aninha. Olha a água também. A mulher de Juroquinha anda desfilando. Tem aqui em Orne também. Aham, tem. Vai abrir em Orne também. Em um... Ine Shadegaard. Não sei se tu já liberou aí pra tudo, tá ligado. Deixa eu ver aqui. Acho que não, só eu liberei o primeiro mapa aqui. Ah, mas a mesma coisa é só sair correndo, tá ligado? Se tu quiser, tu já vai correndo e libera o teleporte de lá. Qual que é o nome que você falou? É, you finish in garden Nem precisava, era só teleportar pra lá Tem como fazer parado e sumir os nomes do pessoal do Discord aqui na Twitch? Vamos ver essa tela dos mapas melhor? Vou botar direito Tem como fazer parado e aparecer É só o clima de configuração do Discord E lá em sobrepósito É o Zandark que tem no mapa Ah, tá Vou ver se depois aqui Agora tem pouco tempo Deixa eu ver Acabou a missão Ah não, acabou ainda não Tem outra dungeon lá pra frente Nossa Mó bom dungeon Dungeon, dungeon Vamos lá entregar E o próprio personagem Obrigado Ah, mas essa daí não tem item level não, é o item de dois É o que é isso? A de Vjorn Ah, esses majos estupendos É o que é isso? Ah, Elswyn's Shade Viu, Valcera? Parece que precisamos confiar em um lugar Sim, é Tudo bem Vamos lá para o T-Lev A de Vjorn Vem lá para o T-Lev Sua Majesté eu vi quatrocentos e dois velho por um motivo não volta lá no seu mapa você não viu agora apareceu o outro ali eu vou fazer eu vou salvar um bifrost aqui onde que eu tô vou dar tp lá para o reino dela e depois eu volto aqui vai volta de novo ok não pode verdade nem que claro não sei o que aí não tá podendo entrar na missão quiser já é você vai ter que me cancelar do grupo antes de entrar aí viu comigo não dá nada com essa pega o trem da miserável é isso aqui é separado separado que bet vamos então ele está dormindo aqui ele está dormindo em este lugar bizarro de novo a pior é que aquela escura é boa né wake up sim é ótimo que eu não morro não eu uso ela aí eu não morro ah peraí não 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 Hummm, isso é muito gostoso de Morsos! O de baixo parece que dá dano contra testes. E o de cima vai ficar com o pobre, que faz movimento. E attack power por 2 segundos. 12% de ataque, muito boa e antebolso. É, eu não sei muito mais. Ah, pegar o ultimo ali, o boss é mais forte, enfim. Não, não, os dois na verdade é crescente a dano contra a boss. Só que um da attack speed e o move speed em 4%. E o outro da... só move speed e embaixo também da attack... Ali ó, desplantei tudo. Eu vou pegar move speed porque eu não gosto de ser eletro. Como é um bagulho que... já já vou trocar. Ah, aham. Eu peguei a calça, então... É, dá uma olhada antes que tu trafitar qual foi a parte que tu pegou na DG. Eu peguei a calça. Aí eu trafitei. A outra parte é do 7. Isso daqui é dormir pouco, então seja boa. Falta quanto tempo? 3 minutos. A cidade tem o que eu passo a... Ai que pedra maldita velho. Eu quero te dar uma espécie. Eu quero te dar uma espécie. Porque eu não posso te dar uma espécie. É americana, eu quero te dar uma espécie. Eu quero te dar uma espécie. Ah... Ah Não sorte que você não tem na poção, você tá na poção, você tá mandando Ah, ainda bem, não tomei Vai descendo aí Meu pai, o que é isso? 200 com 200 de ataque power É muito difícil matar a espalha Ah, fala pra mal, agora que aparecia E aí Eu nem olhei qual foi Nossa, nem ferrando O que você fez? Já gratificou o teu Eu esqueci de olhar qual foi a peça que eu ganhei Porque como tem duas peças falta, gratificou Os demônios já estão atingidos. Vem para o Rothan e alerta as autoridades. Há ainda coisas fechadas lá. Nós temos que nos ajudar. Tudo bem. Mas nós temos que ser colegas. Peguei três pés por errado aqui. Um minuto para abrir. Um minuto para abrir e corre BR aqui. Abriu hein. Ih caralho. Porra. Pior que para chegar lá é horrível velho. Ele fica aberto durante um tempo. Durante alguns minutos. Deixa eu ir lá. É muito bicho. Isso é uma merda mesmo para chegar. Só tem dois minutos para chegar. Nossa. Não é um mapa sequencial. Nossa que merda. É muito bicho. Não tem nenhum CP perto. Estou aqui na barcadinha. Eu acho que vai ser mais rápido. Se eu descer ali para passar os bagulhos. Eu escolhi o do norte. Eu achei que ele ia ser melhor. Ah o CP do norte também. Eu peguei o CP do norte. Eu desci. Aí tem como esperar a barcazinha para pegar a barca. Ou você pegar para a esquerda. E descer o bagulho lá. Descer meio que em dois locais. Eu achei que a barca seria um pouco mais rápido. Obrigado por nos ajudar. Eu peguei a barca. Nós vamos lidar com as coisas aqui. Você precisa alertar o Rothan. Eu acho que é muito mais rápido. É. Eu não sei se você não tem a cura dela. Não sei se você não tem a cura dela. Então vamos encontrar outro caminho. Não. Eu tenho que... Se eu tivesse ia ser bom. Porque ai eu precisava de ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei porque. Mas... Ele parece que é horrível. E depois. Tem um aqui meio muito bom. Tem... 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 Negócio aqui. Esse cheiro é muito ruim. Vou trocar ele. Vou pular. Tu acha que não tem ninguém, velho? É isso mesmo. Não tem ninguém, velho. Ixi, vamos ver. Eu já tenho perdido muito tempo. Eu tenho que trocar de canal. Troca de canal. Vê se não tem outro canal. Não. Não tem canal. Não tem canal. Não tem canal, não. Porque eu não tenho ninguém mesmo. Não é assim não é da boa não, hein? Não é da boa não, hein? Qualquer coisa que você tirou. É. Cheguei. Cadê? Tentando no portal? É. Eu tô dentro já, velho. Vem para o Rothan. O que é você? Vem! Vem! Oh, meu Deus. Desculpa. Tu chegou aqui, né? É. Aham. Precisa da PC aqui. Cadê? Cuidado! Nós não temos tempo com isso. Não dá? Você ficou no trem vermelho. Eu quero fazer o LZ. Mas... Vem! 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 Eu sinto! Eu acho que... Talvez mais ou menos isso, velho. Isso aqui que é ruim. Esse... W que é horrível. Não faz nada. Tira um pouquinho de vida. Mas... Mas depende disso. Você vai receber mil de mansos. Ai, sai, 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 sai. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Nossa, só de eu ter mudado aquela roupa de festa de debutante, já tô feliz aqui. Eu tava tonto. É, eu acho que não tá em grupo não. Você usa esse trem direito? Eu não tava recebendo meu bolso. Eu acho que você não é meu amigo. Será que era por isso? Não, não. Acabou. Não. Acabou. Não. Acabou. Não. Acabou. 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 Não. A dor está ficando mais pior. Você vai fazer? O poder da demonha é... Acabou. 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 Ela está pegando. Mas, assim... Estamos aqui! Eu não estou com medo. Eu esqueci Nós... Nós trouxemos a Elswiss do O que eu vou fazer aqui agora? Vai levar a pescada Vai levar a pescada Vai acertar, caralho Vai ter uma missão pra você entregar ela Vai pegar ela agora Olha a foda Olha a foda Cuidado Eu tava fora também do range agora Se tu tiver com a foda no dedo dentro do range tu toma Doideira, agora tá da paz Tava lá na caverna com nós É Eita porra Agora Ah, agora eu te aconselho, juntinho É a mesma coisa, né? Ah, pode ir lá Eu quero a vida Eu já aconselho Ah, nós está juntinho, bebê Acabamos esse mapa Não, acabou não Onde está Brelshazzar? Brelshazzar Brelshazzar Ah Ah Vamos ficar sempre um do lado ao contrário do outro Pra sempre ter alguém batendo nas costas dele Aham Tomei a foda bugada dele agora Me acertou também Tomei Tomei a foda Eu só vou palcar de novo pro personagem aqui Tomei a foda Tomei a foda Caraca Eu tô achando que a gente não termina não Mas tá pelo meme, bora continuar Oi? Eu acho que a gente não termina nos 17 minutos não Mas pelo meme Mas deve ser de dano Eu não sei o pessoal da parte E quem não entrou não consegue mais entrar, né? Ah, então Não, agora não É porque é desses níveis baixos que o pessoal não vem, tá ligado? O pessoal vai entrar tudo no YouTube Que fofo Eita Ah Quase Oi Quase que ela me acerta em mim Que eu tava com um negócio ali Acabou minhas pedras ali Deixa eu usar Tem mais quantos? Tem um saco Ah, mas boa Posso abrir aí, são várias salas Acabou várias salas, tá ligado? A gente vai ter que... É, acho que é quatro Aqui é pra fazer em 30 players juntos A gente tá fazendo em dois Em dois Vai, 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 tá bom Tá bom sim Tá bom sim, confia Puta Joga tudo Sai de perto de mim, sai de perto de mim Com esse negócio do lado, tá ligado? Tem que ficar um longe do outro Não tenho Preciso acessório aqui que eu não abri Ó o meu ataque em área, velho Eu consigo pegar os dois ao mesmo tempo dos ataques, velho Ai, vou ter que arrumar a linha de xixi Vou pegar as pedras Vai arrumando aí Tudo ali de xixi É Sim Inscreca Ponto A cross control E você tem essa porra da linha Pisida A pecuada Vai se a pé Então, uma engrave Da deathblade Que é o surge Maximiza a parte da pancada Não, o outro engrave o remaining energy Maximiza a parte do buff tá bom e aí a gente tem uma dúvida no que focar porque as duas características são muito legais são muito legais por exemplo no momento eu tô usando o surge talvez alguma coisa ele funciona da seguinte maneira eu vou usar aqui o meu death trance e durante o death trance todo o dano que eu causo aqui no boss gera um acúmulo né a cada ponto quatro segundos o próximo dano que você gera não adianta você socar o boss infinito aqui eu dou 20 hits mas só acumulou duas vezes tá acumula o destaque de poder então pra essa build eu montei aqui algumas habilidades que acertam várias vezes num período de intervalo por exemplo o death sentence com gelo tá o gelo que fica no chão ele fica causando dano ó tum tum periódico tá vendo tum tum periódico o quarto que eu nem tenho uma bomba para jogar também para ajudar o que vocês estão fazendo o Southgate Uau espera que não é pra vocês então já passou a entrada eu tinha falado mas eu falei faz um tempo é faz um tempo ele só faltava 13 minutos para iniciar sobre o valor ah E galerinha E aí E aí corre velho a gente tem 11 minutos para terminar isso Será que não dá não? Não Tá eu e o Seth aqui fazendo a Chaos Gate, só nós dois De uma Rangel Caraca São de duas pessoas fazendo isso A gente não sabe o que, só nós dois Que da hora Será que dá, dá pra vocês completar? Cara, tamo Falta acho que mais quatro Mais quatro salas E tamo Tô lá engraçado O bom que você vai dropar lá O mapa lendário no final Um de vocês dois pode pegar o mapa É, a gente pega, faz o mapa junto Tá ligado? Aham Sim, eu tô de barda E ele de É, eu tô vendo Só que a gente não tá no mesmo grupo Acho que só dá pra Criar grupo fora, né? Não, não dá, não dá pra criar grupo aí Ah, dá não? Não, não dá Mas dá pra entrar com o grupo, né? Ou não? Oi? Não, não dá, não dá pra entrar com o grupo Ah Não tem como Todo mundo se separa, né? Quando eu entro Nesse mapa não tem como É meio zoado, porque aí meu buff não vai ser pra nada, tá ligado? Cara, vocês já estão conseguindo fazer a abissal, as coisas, já tudo? Já, já fiz a abissal de Rohrendel, a normal Eu quero pegar 1.300 antes de quarta-feira, pra poder pegar o power patch Eu vou fazer Eu vou fazer o Scouter O Homem de Ferro lá Eu também Bruno também, então Só eu como vou fazer, então? Não, não vou fazer não Ah, achei que você ia fazer Ah, eu achei daorinho o personagem Ó a mana indo embora agora, véi A mana que não acabava Ah, a minha não tá acabando não, mano A minha tá É que tem aquelas que recuperam o MP, né? Ah, véi, não acredito Eu tô fazendo aqui, pegando o Mococo de novo Lembra que eu tava pegando o Mococo? Aquela vez? Aham Eu tô na saga de novo de pegar o Mococo Eu peguei 1.460 no meu personagem principal Aí eu consegui fazer Dois equipamentos da Vaikas O que que é Vaikas? A Vaikas é um dos legionários Quando você faz a Nika, você enfrenta ela Ah, a Nika é o continente, você tá falando? É, o continente e a Nika Só que ela foge Hum É que eu não leio a história Aí eu... Não faço atenção nos nomes dos bichos É Quarta-feira agora vem a... A DG do Kraken Saedon Vocês vão ver ainda quando você fizer a história de Punika Que é um palhaço Eu já... Já tô vendo o vídeo dele Da... Da mecânica H É, nossa É... É puxado, hein Eu ainda nem vou conseguir fazer Eu não tenho um level pra ele Isso é ruim Isso é ruim Ah, merda Você tá certinho, tem cinco pra fazer A vez eu tenho tudo aí Mas quando você caça esse aqui, ele vai e no final desvia Não, não Você abriu todas as cachetas? Parar, tamo quase matando ela Essas aí que você ganhou Só que oito minutos pra gente terminar Acho que ainda tem mais dois bots Não pode gravar aqui, né Vem ali junto, tá bom Um boys e um boys final Peraí, gente Então eu acho que a gente vai chegar perto de terminar Mas não vai terminar Tá?